Fala galera, meleciono mais um vídeo que eu tô aqui na praia de Arreia do Capo com a praça aqui mesmo Praia Grande Tá aqui bem na escultura aqui daquela trilha, vamos ver aqui de perto Se é da rua Ah, bem parecido Bem parecido Bem parecido Bom, agora achei essa praia bem brava, tem muita onda Deixa eu ver que horas são 13h24, acho que não vai abrir mais sal Deixa eu ver se eu subo lá naquele deck dos pescadores É um ponto turístico né Vamos lá pra ver como é que é Porque visualmente aqui, essa praia é muito brava É igual a praia lá da minha cidade Aí é doideira O negócio é a praia tranquila né Muito nublado Mas tá calor pra caramba Por aqui ó Vai andando aqui atrás Chega lá Vê se a gente consegue, Luiz Tem gente ali peneirando Tando encontrar as coisas aí Vamos lá Olha galera, tá ventando um pouquinho Eu acho que o sol vai raiar depois Era pra tá mais bonito, né Mas no lugar ali eu não vou entrar ali Parecendo um lugar de De usuário, de não sei o que Vou ir andando pra lá Ainda bem que eu tomei café da manhã Qualquer coisa é só eu correr pra caralho Cara, é mais perto do que eu esperava É tipo assim Aqui Por mais que Dê pra passar de moto Tem uma flaca ali que fala Que é proibido Aí tem que respeitar né Vai ser legal tirar foto ali Mas É um lugar tão sei lá Estranho Nem se pode ir ali Muito esquisito ali Igual uma favelinha Galera Tô chegando É bem ali E uma das coisas que Tem que ficar de olho É isso aqui, cara Como é um lugar muito bonito Se você for meio que Blogueiro Você quer ficar Filmando Né E cara Tem que tomar cuidado Que é muito, muito, muito buraco Vocês viram aí Mas vale a pena, cara Muito bonito Capaz de eu voltar aqui pra ver Que isso aqui com o sol firme Bom, vamos ali pra ver o que tem ali Pronto, Guiz Aqui estou Tá aqui nessa cavana Tem gente ali dentro Vamos lá ir lá Tá muito Perigoso Caraca, muito lindo Cenário Cenário de Uncharted 4 Deve ter Um velho pessoal De um carro Ó De um carro 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 Bem alto Bem alto Não tem muito que andar aqui não Mais nuvens Desceu Ali é onde eu tava Já tem bastante gente Querendo fazer um carro De um carro Muito lindo Muito lindo Muito lindo Fica andando aqui Fica andando aqui pra não cair Tem mais De um carro 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 De um carro